E beijo bom, bom, beijo gostoso, gosto de bombom Você está ouvindo os melhores setes do táxi, do CDC, Bahia e Parceiros Produções de mixagem DJ Silvana Neto O amor sem o beijo não consegue ficar Quando a gente ama gosta de beijar Um beijo gostoso faz delirar Quando a gente beija nunca mais parar Tem gente que beija quando está dançando Quando está sorrindo, quando está sonhando De todo jeito o beijo vai rolando Rolando e não quer mais parar Ai como é gostoso beijar Que beijo bom, bom, beijo gostoso, gosto de bombom Que beijo bom, bom, beijo gostoso, gosto de bombom Tem gosto de pera, uva e maçã Tenho até gostinho de ovelha Beijei meu benzinho e sei que ele gostou Eu disse que meu beijo tem gosto de amor Eu disse que meu beijo tem gosto de amor É bom, bom, beijo gostoso, gosto de bombom É bom, bom, beijo gostoso, gosto de bombom Vai construir ou reformar? Lugar certo é Cecel Construções 99142-8859 Falar com Cecel ou Suzane Dança comigo Dança comigo, quero você Sou, 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 sou gago Mama, se adoro, pode crer Meus amigos falam, falam de mim Sou, 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 sou gago Mas sou feliz E, e daí? Já, já tentaram roubar Você de mim, você de mim Só, só porque eu Fa, 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 falo assim Falo assim Já, já tentaram roubar Você de mim, você de mim Só, só porque eu Fa, 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 falo assim Eu sou o gaga, gaga, gaguinho do brega Pa, 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 apaixonado por você Eu sou o gaga, gaga, gaguinho do brega Pa, 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 apaixonado por você Eu sou o gaga, 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 gaguinho do brega Pa, 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 apaixonado por você Eu sou o gaga, 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 gaguinho do brega Moda e estilo pra você que gosta de arrasar com looks impecáveis Fone 984152816 Falar com Andréia Almeida Moda e estilo Bode espiatório Eu sou laranja, você é laranja Bode espiatório Eu sou laranja, você é laranja Não fui eu doutor, não fui eu doutor, não E agora seu doutor, ninguém acredita em mim Me cola no bar, sempre tem que fugir De laranja eu estou, no presídio São José Mas não fui eu doutor, não fui eu doutor Bó de expiatório, eu sou laranja, você é laranja Bó de expiatório, ele é laranja, também é laranja Bó de expiatório, eu sou laranja, você é laranja Bó de expiatório, ele é laranja, também é laranja Não fui eu doutor, não fui eu doutor, não fui eu doutor, não Não fui eu doutor, não fui eu doutor, não fui eu doutor E a Ria BR do Corte, uma equipe de profissionais para dar aquele grau no seu visual, ao lado da maçonaria de Mazagão. Ei, você te quero, eu quero só você. Vou ficar contigo, pra todo mundo ver. Ei, você me faz feliz, estrela sensual, só me dá prazer, o meu ponto final, eu quero você. É você, só você, é você, só você, é você, só você. E quantas noites eu sonhei com esse encontro, afinal, agora que eu te encontrei, minha estrela sensual. O brega veio, o brega veio, ele veio pra ficar. É um ritmo gostoso, gostoso de se dançar. Quando toco o brega dentro, dentro de qualquer salão. A galera se levanta, é aquela confusão. Não importa se é branca, louro, preto ou sarara. A verdade é que o brega todo mundo quer dançar. Quero dançar com você, meu amor pra valer. Quero ver rebolar, o bregado parar, vou ficar por aqui até o sol raiar. Quero dançar com você, meu amor pra valer. Quero ver rebolar, o bregado parar, vou ficar por aqui até o sol raiar. Ela tira meu sossego. Toda vez que chega perto de mim, não contém os meus desejos. Toda vez que eu a vejo, enfim. Invadiu meus pensamentos e tirou a minha paz. Conquistou o meu coração. De onde vem essa menina? Com esse jeito de mulher e corpo de violão. Ela mexe, mexe com meu coração. Ela mexe com meu corpo. Fico louco de paixão. Ela mexe, mexe, mexe. Ela mexe com meu coração. Ela mexe com meu corpo. Fico louco de paixão. De paixão. Norte Agro e Construções. A sua loja agropecuária em Mazagão. Localizado próximo à Torre da Vivo. Fone 991628240. Eu me tranquei no quarto. Fui barrado quando ia me encontrar com você. Eu respeitei minhas paz. Fiquei louco de amor por você. Eu me tranquei no quarto. Fui barrado quando ia me encontrar com você. Eu respeitei minhas paz. Fiquei louco de amor por você. Tentei lutar, o telefone ocupado. Tentei falar, não consegui dar um recado. Telepatia sim, chorei sem ter o teu calor. Porque meus pais também, não admitem o nosso amor. Telepatia sim, chorei sem ter o teu calor. Porque meus pais também, não admitem o nosso amor. Vem ficar comigo. Amor, eu e você sempre vamos ficar juntos. Vem ficar comigo. Amor, eu e você sempre vamos ficar juntos. Mais vem ficar comigo. Amor, eu e você sempre vamos ficar juntos. Vem ficar comigo. Amor, eu e você, vamos ficar juntos Loja AMS Descartáveis, artigos para aniversário, sacos, sacolas, pratos, copos e muito mais Fone 9962 2035, falar com o Adão ou com a Via ao lado da Prefeitura de Mazagão Menina, eu vou te contar a história de um cara danado pra amar Menina, eu vou te dizer, tenha muito mais cuidado para ele não te ver Menina, não podes dormir, acordada te defende para não te agredir Agora você pode vê-lo na televisão Chupacabra, é o meu bebê Será que é um extraterrestre esse bicho feio? Chupacabra, é o meu bebê Agora você pode vê-lo na televisão As meninas que se cuidem, rapazada Eu chupacabra, está solto Mercantil Sandy Júnior Nossa maior satisfação é atender bem você Em Mazagão, na Avenida do Caega Não sei se é um sonho ou se é ficção Se eu te amo de verdade, você é ilusão Ontem te encontrei no meio do quarteirão Depois das dez, na Avenida São João Não sei se é um sonho ou se é ficção Se eu te amo de verdade, você é ilusão Ontem te encontrei no meio do quarteirão Depois das dez, na Avenida São João Eu te amei, foi lindo te encontrar 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 E relembro das mil e uma noites Que eu sonhei contigo em Bagueta E relembro das mil e uma noites Que eu sonhei contigo em Bagueta Lavagem alto brilho do Ivan e Nayara Decorações 991608201991385964 Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim não Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim não Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão Só vou pra cama, se pode camisinha Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim não Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim não Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão Só vou pra cama, se pode camisinha Só vou pra cama, se pode camisinha Precisou de táxi? É só ligar 9-9152-6871 9-9152-6871 Cedecinhas Bahia Cedecinhas Bahia O taquicista do povão Ei, não brinque comigo assim Não diga que somos amigos Eu ainda amo você Sei, o tempo já se passou Mas em mim quase nada mudou Eu ainda espero você Hoje alguém me falou de você Disse que você perguntou por mim Eu estou aqui Me dê um sinal Que eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar É só telefonar Eu estou aqui Me dê um sinal Que eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar É só telefonar Cada vez melhor Quantas vezes eu pedi pra você Levar a sério o que eu falava Mas você não quis entender Me libera Eu já estou cansado De tanto ouvir papo furado Sem desculpa Eu já me entendi Agora tudo que eu quero Essa é a minha baladeira Por aí com uma libreira qualquer Cansar esse breque Com uma morena paiseca Uma lorinha sateca Não quero nem saber De você Não quero Não quero nem saber de você De você Não quero nem saber Não quero Não quero nem saber de você Na hora do seu almoço ou jantar O lugar certo é assados do Val Fone 991412930 O melhor assado de brasa Você que gosta muito de beber Fim de semana é um barato Pode crer Serpa pra matar-te com Skol Mas você tenha cuidado Com o famoso rupinol O rupinol é uma droga perigosa Que a gatinha usa para lhe roubar Quando ela bota no seu copo Você fica rupinado No final tu sai roubado Ela te chama Ela te chama de céu Ela leva teu anel Ela te chama de pão Ela leva teu cordão Ela te chama de amor Vai sentir muita dor Ela te chama de meu bem E leva tudo que tu tens Ela leva tua carteira Ela leva tua carteira E leva até tua pulseira O rupinol é perigoso Tu não levantas da cadeira O serviço está pronto Estás todo depenado Otário Palito com seus sapatos Levaram O rupinol é muito ingrato Porque antes de tudo isso Pra ela tu era um gato Pra ela tu era um gato Pra ela tu era um gato Táxi do Cedecias Bahia Produções da Mixagem DJ Silvano Neto Cedecias Bahia Peguei a casa que me arruminou Dei uma presa nela Ela me devolveu O meu anel O meu cordão de ouro Quem vai arrubinar Ela agora sou eu Passei três dias Na cadeira Arrubinado Com cara de otário Todo depenado Pois encontrei com ela Ela quis correr Peguei pelo braço E disse a minhas coisas Tu vai devolver Virei ela pro motel Foi pedindo desculpa Porque naquele dia Ela me arrubinou E eu ali calado Só imaginando Só que hoje o feitiço Vira contra o feiticeiro É a casa contra o caçador Senta na cama E vira pra mim Rapunzel Eu quero o anel Aqui eu não quero reclamação Devolve meu cordão Viva Devolve minha pulseira Devolve minha carteira Se não tu vai sentir É muita doa a noite inteira Agora vou pela frente sem ter dó Devolve meu paletó Devolve minha calça Devolve meu sapato também Depois desse trato Depois desse trato que eu te dei Tu não arrubina mais ninguém Boneca Comercial São Sebastião Comercial São Sebastião Preço baixo e bom atendimento é aqui Na rua Veiga Cabral Trezentos e trinta Telefone nove nove um dois um sessenta e cinco cinquenta e três Falar com Silvano Bahia Ou com a Sebastiana Lopes Eu vou mamãe eu vou Eu vou pro sul do Pará Eu vou conhecer Altamira Paropé, Bascarajás, Marabá Eu vou mamãe eu vou Eu vou pro sul do Pará Eu vou conhecer Altamira Paropé, Bascarajás, Marabá Tucuruí, Tailândia Xinguara e Redenção Água Azul e Rio Maria É um pedacinho do meu coração Eu vou mamãe eu vou Eu vou pro lado de Larra Eu vou conhecer Tocantins E um pedacinho do meu Pará Eu vou mamãe eu vou Eu vou pra Camentarra Eu vou conhecer Amazônia Com açaí, com a Pará A Baite é Barcarena Garapé, Mirim e Baião Mocajuba e Oeiras É um pedacinho do meu coração Precisou de táxi Mazagão? É só ligar 991526871 CTC Sempre à sua disposição Essa música que eu vou cantar É difícil de tocar Você sabe como é Essa é a dança do Chururu Aprendi com Cururu Na beira de Garapé Essa música que eu vou cantar É difícil de tocar Você sabe como é Essa é a dança do Chururu Aprendi com Cururu Na beira de Garapé Chururu, você vai dançar Se sabe o brega vai te ensinar É um sapinho pra ali Outro sapinho pra cá Uma perereca pra ali Eu só me quero é pra cá Chururu, você vai dançar Chururu Se sabe o brega vai te ensinar É um sapinho pra ali Outro sapinho pra cá Uma perereca pra ali Eu só me quero é pra cá More estilo pra você que gosta de arrasar com looks impecáveis Fone 984152816 Falar com Andréia Almeida Moda e estilo Caixa Emblema Caixa tá sempre em problema 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 Ele é o porno galo Tem uma mulher galinha E leva a chifre até no pé Ele pensa que é bacana Mas todo fim de semana Leva a chifre da mulher Caixa Emblema Caixa tá sempre em problema Caixa Emblema Caixa tá sempre em problema Tem o nariz empinado Tem ponta pra todo lado Cabeça de abacaxi Ele é o porno xuxa Ele é o porno xuxa Quando a mulher vai pra rua Toma as contas do guri Caixa Emblema Caixa tá sempre em problema Caixa Emblema Caixa tá sempre em problema Yeah Art Music Record Especializada em produção de mídias em geral Contato 99101-2493 Art Music Eu vou cantar essa canção pra você Ela não é o gererê Mas tu tens que aprender Vem pra cá que eu vou dizer Como você vai fazer Vem menina, vem mexer Eu vou cantar Eu vou cantar essa canção pra você Ela não é o gererê Mas tu tens que aprender Vem pra cá que eu vou dizer Como você vai fazer Vem menina, vem mexer Ela não é o gererê Essa tem mais notas pra você Ela não é o gererê Essa tem mais notas pra você Vem balançar e vê como é que é Este swing é na ponta do pé Pezinho pra frente Pezinho pra trás Pezinho pra frente Pezinho pra trás Ha 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 Com o som do vídeo Tá aqui do Cidências Bahia Producção é Bia Pia Mensagem DJ Silfano Neto Quando eu cruçar No marco do céu Desde macapá Eu vou me banhar na fazende Praia de Araxá Quando eu cruzar o marco zero a linha do Equador Vou te enviar um cartão postal, peço de amor E a praça Zaguri, vou na Fortaleza Em Curiá, ele é a natureza A praça Zaguri, vou na Fortaleza Em Curiá, ele é a natureza Quando eu cruzar o marco zero a linha do Equador Vou te enviar um cartão postal, peço de amor Vou dançar marabás, os meus irmãos negros Em Curiá, ele é a natureza Vou dançar marabás, os meus irmãos negros E a praça Zaguri, vou na Fortaleza Em Curiá, ele é a natureza A praça Zaguri, vou na Fortaleza Em Curiá, ele é a natureza Quando eu cruzar o marco zero a linha do Equador Vou te enviar um cartão postal, peço de amor Eu vou dançar marabás, os meus irmãos negros Em Curiá, eu vou dançar marabás, os meus irmãos negros